Bom dia pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra tá mostrando pra vocês essa minha rodriguesa, não sei se vocês lembram dela, tem vídeo dela aí no canal, ela tá plantada nesse toquinho aqui de café, olha, tá vindo com três hastes, olha lá pra vocês verem, três hastes florais, recentemente ela floriu aqui ó, tá até sequinha, vou ter que cortar, aí ela tá uma orquídea assim bem desenvolvida, por ela ser, olha as raizinhas dela gente, que linda, olha as pontinhas verdinhas, é uma orquídea assim de raízes bem fininhas, raízes dela é bem sensível, aí não pode tá sufocando as raizinhas dela dentro do vaso, porque elas não gostam, aí eu vou só acomodei, olha, pra vocês verem, eu só acomodei esse toquinho dentro desse vaso, isso aqui é um coco de sapucaia, olha pra vocês verem, deixa eu erguer aqui, todo furadinho, meu marido furou ele todinho pra mim, e aí eu, eu apoiei o toquinho aqui dentro desse coco, coloquei um pouquinho de substrato dentro do coco, olha, esse substrato aqui, e coloquei esses cacos de telha assim por cima, pra poder dar uma firmada aqui no, no toquinho aqui dentro do vaso, e por último, eu vou colocar, olha, deixei pra colocar agora com vocês aqui, um pouquinho de esfagno, que é pra dar, pra, tá dando uma umidade aqui dentro desse vaso, porque elas tem as raizinhas muito finas, aí não pode tá deixando as raízes muito encharcadas, aí elas vai receber toda essa umidade aqui, olha, eu fiz esse sachêzinho aqui, olha pra vocês verem, de osmocote, sempre que eu regar ela, vai estar adubando a orquídea, aí eu vou colocar uns arame aqui, pra poder pendurar ela lá dentro do orquidário, olha que bonito que ficou, gente, tá vindo brotação aqui nessa parte também, olha, ela vai ficar muito bonita aqui dentro, acho que vai gostar bastante, olha aí pra vocês verem, que linda, e aí eu vou deixar ela se desenvolver aqui agora, olha, porque sempre que eu regar ela vai demorar um pouco mais pra secar, e vai ficar assim, mais úmido aqui dentro, e ela vai gostar bastante, e a adubação dessa orquídea aqui, pessoal, eu rego elas, e faço adubação uma vez por semana com adubo químico, é, por ela ser uma orquídea de raiz muito fina, eu coloco a dose que o fabricante indica lá, é uma colherzinha de café para um litro de água, aí eu coloco dois litros de água em uma colherzinha de café, só pra estar adubando essas orquídeas de raiz fina, porque senão elas, é, agride bastante a raizinha delas, se jogar um adubo muito forte nelas, perigoso até queimar, aí é assim que eu faço, e tem esse aqui, ó, o osmocote, que sempre vai estar adubando ela quando eu fizer a rega, tá? aí o vídeo de hoje foi esse, pra mostrar o meu toquinho de rodriguezia que eu coloquei aqui no coco de sapucaia, eu acho que é esse o nome do coco, tá, pessoal? se eu, se eu tiver falando o nome errado, vocês me corrijam aí, tá? aí espero que vocês gostem aí do vídeo, deixa o seu like aí pra mim, e se inscreve aí no canal, você que não tá inscrito, tá?